Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvinos. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, a Igreja celebra hoje o segundo dia do Tríduo Pascal. É Sexta-feira Santa, é Sexta-feira da Paixão de Nosso Senhor. Segundo dia do Tríduo Pascal, onde nós celebramos a Páscoa da Cruz de Nosso Senhor. Dia para que nós nos coloquemos em oração. dia para que nós possamos também fazer o nosso jejum, a abstinência de carne, como forma de também participarmos do mistério da paixão e morte de Nosso Senhor. E assim, aderirmos mais e mais ao mistério do Cristo, que vive e reina para sempre. Mesmo sendo hoje a Sexta-feira da Paixão do Senhor, Jesus está vivo para a glória de Deus. E nós, neste segundo dia do Tríduo Pascal, nos preparamos para celebrar o mistério da Páscoa do Senhor. Bem, no dia de hoje, a Igreja, ela não celebra a Santa Missa. Fazendo memória da paixão e morte de Jesus, Às quinze horas, a Igreja se reúne, de acordo com as possibilidades que nos são oferecidas diante deste Tríduo, diante desta pandemia que nós estamos enfrentando, a Igreja se reúne para, às quinze horas, celebrar, fazer memória da paixão do Senhor. É uma celebração muito bonita, uma celebração de intensa espiritualidade. Interessante que, depois que o sacerdote entra, ele se prostra no chão, ele faz a oração, depois tem o momento da liturgia da Palavra. Nós meditamos o mistério da morte do Senhor, Ele que é o servo sofredor, que carregou sobre si as nossas dores, os nossos pecados. O Evangelho do dia de hoje a ser proclamado na celebração da paixão do Senhor é o Evangelho de São João, capítulo 18, do versículo 1, até o capítulo 19, versículo 42. Bem, depois que o sacerdote faz uma breve homilia, nós vivemos um momento na celebração que se chama a oração universal. A Igreja reza por diversas intenções e hoje somos convidados a incluir a intenção a respeito dessa pandemia que estamos enfrentando. dolorosa, difícil, com consequências terríveis na vida das pessoas, das famílias, muitas pessoas morrendo, muitas pessoas enfermas, um colapso no nosso sistema de saúde, sem contar também situações difíceis do ponto de vista econômico, quantas pessoas desempregadas e, portanto, nós também rezamos hoje pedindo a manifestação da misericórdia de Deus em toda essa situação de pandemia que enfrentamos. Em seguida, é o momento da adoração da cruz. O sacerdote, ele entra com uma imagem de Jesus crucificado, dizendo, Eis o lenho da cruz do qual pendeu a salvação do mundo e o povo responde, Vinde, adoremos. Adoramos a cruz de nosso Senhor, esperança nossa, esperança de salvação. Depois desse momento, há a comunhão sagrada, os sacerdotes, eles pegam no sacrário, o cibório, com as hostias que foram consagradas na quinta-feira santa, distribui a comunhão e assim se encerra a celebração. Podemos também hoje aproveitar alguma oportunidade para reunir a família, caso não consigamos também ir à igreja, à comunidade, à capela para participar da celebração da paixão do Senhor, podemos nos reunir em família para rezar a Via Sacra. Durante esse tempo quaresmal, a Canção Nova, ela apresentou para todos nós, através do nosso sistema de comunicação, o Retiro Popular Quaresmal de Dom Alberto Taveira, o tempo da graça, e Dom Alberto, no seu Retiro Popular, ele lá no finalzinho do livro, do Retiro Popular, ele nos apresenta uma Via Sacra muito bonita, muito bonita, e que nós podemos também rezar. Bem, basta você também acessar pela internet, que você certamente encontrará várias propostas de Via Sacra, a Via Sacra tradicional da igreja, para meditar o mistério da paixão e morte de nosso Senhor. Devemos tomar parte desse mistério, nós já tomamos parte desse mistério, pela graça do sacramento do batismo, é hora de nos colocarmos aos pés da cruz de nosso Senhor, com nossas dores, com nossas dificuldades, com as dores dos nossos entes queridos, os sofrimentos da humanidade, colocar aos pés da cruz de nosso Senhor, toda a igreja, o Santo Padre, o Papa Francisco, os bispos, os sacerdotes, diáconos, vocacionados, vocacionadas, religiosos, religiosas, leigos e leigos, as famílias, para que a igreja, nesses tempos tão difíceis, seja uma luz, possa irradiar a luz do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado. Hoje é um dia especial de oração, para que também nós, aos pés da cruz de Jesus, renunciemos à vida de pecado, renunciemos aos vícios, renunciemos àquela escravidão que vivemos em relação ao pecado, às nossas imoralidades, injustiças, corrupções, vida de mentira, vida de falsidade, de fake news, que nós renunciemos, porque é importante celebrar a Páscoa do Senhor, assumindo o dom da vida nova, que Cristo nos concedeu, por sua Páscoa de morte e ressurreição. Pelo batismo, nós recebemos o dom do Espírito Santo, para dizer não ao pecado, e sim, a vocação à santidade. não podemos celebrar a Páscoa do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado, vivendo a escravidão em relação ao pecado. por isso coloquemos também aos pés da cruz de nosso Senhor, esse nosso desejo, essa nossa vontade de romper o coração com os laços do pecado, de modo que realmente possamos ser no dia a dia, testemunhos do Cristo, do reino de Jesus, reino do amor, da santidade, reino da misericórdia e da justiça. Rezemos pela conversão dos pecadores, que a celebração de hoje possa ser uma oportunidade, para que o Espírito de Deus toque no coração, também das nossas autoridades, de modo que todos possam se abrir à graça da conversão. É sexta-feira da paixão do Senhor, aproveitemos, irmãos e irmãs, dessa oportunidade celebrativa, para aderir mais e mais ao reino de Jesus. É com essas intenções, que nós vamos rezar a oração Pai das Misericórdias, nos confiando a misericórdia de Deus, pedindo que essa misericórdia manifeste o dom da salvação no coração de todos. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolha este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário, consola os aflitos, socorre os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos, este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. 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 Amém.